Você está precisando de qualificação? Quer fazer um curso totalmente gratuito? Então dá uma olhada no Senai, porque tem várias opções. Muito bom, sempre muito bom se qualificar. São mais de 3 mil oportunidades em diversas áreas. A gente vai conhecer agora uma turma que já está cheia de planos para ganhar o quê? Aquele dinheirinho extra. Quem não gosta, né? Vamos ver. A mulherada está em peso nessa turma de confeitaria que acaba de iniciar as aulas no Senai de Araçaz, em Vila Velha. Elas estão na terceira aula e já prepararam esses três pratos. A maioria vem em grupo de amigas. Esse é o caso da Marina, que começou o curso pensando em abrir um negócio com a filha. Eu tenho uma filha que ela é chefe, né? Mas ela não faz doce, então... e eu amo doce. Aí eu vim para eu poder aprender também. Outra aluna que também está empolgada com as aulas é a Daniele. Já estou com vários planos de montar uma confeitaria em casa, fazer bolos para as amigas. Eu já tenho amigas pedindo bolo com três dias de aula. É muito fácil, né? Tudo muito acessível para eles. Nada que é bicho de sete cabeças. E hoje, por sinal, nós estamos no segundo dia de aula prática com eles. Eles estão amando. As duas alunas que você acabou de conhecer fazem parte das primeiras turmas que já estão se formando da mais recente iniciativa do Senai Espírito Santo, que no seu aniversário de 72 anos está ofertando 3 mil vagas para cursos gratuitos em nove cidades em que a rede está presente. São cursos nas áreas tecnológicas diversas que a indústria capixaba tem demandado. Então a gente tem cursos na área de plástico, automotiva, vestuário, curso de alimentos e bebidas, gestão, logística. São áreas diversas. A coordenadora do Senai conta que esse é um entre as dezenas de cursos que vão começar a ter aulas até o mês de outubro. E tem para todos os gostos, incluindo curso de assistente de controle de qualidade, eletricista, instalador residencial, assistente administrativo, confeiteiro, montador de móveis, assistente de logística, costureiro industrial e muitos outros. Todos gratuitos, com certificado e prontos para o mercado de trabalho. Ficou interessado ou interessada? Então entre na página do Senai. O endereço é loja.senais.com.br